Oi vocês Broto Batista, tô aqui no Grajaú pessoal, que é onde tem coisa boa, eu tenho que mostrar pra vocês Pessoal, hoje eu vim aqui no Cachuz, pessoal, o que é um dos melhores churros aqui do Grajaú Então é o seguinte, você que tem vontade de comer aquele churro, aquele churro bom Aonde o Broto Batista tá, você pode ter certeza que é bom, entendeu? Então hoje eu vim aqui, já tá vendo essas imagens legais aí, ó Aqui o churro, pessoal, é feito com qualidade, variedade, o preço aqui é baixo, entendeu? E é o seguinte, higiene aqui é total Então você quer comer o churro, você vem aqui no Cachuz, pessoal Já vai encontrar esse homem fazendo esse churro aí maravilhoso É isso aí pessoal, vem aqui no Cachuz, já tá batizado passando aqui, qualquer informação você passa aí Se você quiser perguntar onde é mesmo, fica bem pertinho da Drogamix, pessoal, aqui na Belmi da Marim Então parou aqui no final do Grajaú, parou aqui, sente seus churros, Cachuz, melhor churro do Grajaú E é isso aí pessoal, hoje tem coisa boa, o Broto Batista tá no meio E é nóis, agora eu vou parar aqui porque eu tenho que comer o meu churro, né? Valeu pessoal Aí pessoal, acabou de comprar o churro daqui, como é teu nome? Luiz, o Luiz, o Luiz trabalha com isso aí, ó, come esse churro aí pra me ver se tá bom Aí ó, é bom mesmo, vale a pena? É bom demais, velho, cê é louco Então é isso aí pessoal, quer churros, vem aqui no Cachuz, que aqui é o melhor churros da região É isso aí É isso aí